Você vai ser conto? Você vai criticar hoje? Não, não, eu tô dizendo, tô achando que Alexandre de Moraes tá entrando naquela vibe do arrependimento. Eu já bati tanto, 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 estou sendo tão criticado e as críticas a Alexandre de Moraes, como você mesmo lembrou, e basta você ler o artigo do New York Times, o artigo do New York Times é muito claro. Ele faz uma crítica severa à interferência autoritária, a um desejo de governar o país por parte da Suprema Corte Brasileira, que é um aspecto que nós estamos debatendo há mais tempo aqui no Brasil. Então eu acho que ele tá entrando numa vibe de arrependimento. Opa, peraí, eu tô excedendo demais, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Porque era, você mesmo falou, eu que não tenho nenhum conhecimento da legislação eleitoral, quando vi o pedido falei, peraí, mas não tem que nenhum crime eleitoral cometido aqui? Por que é que eu vou suspender a posse de alguém que não... Baseada na lei eleitoral, suspender a posse de alguém que não cometeu nenhum crime eleitoral? Vamos lembrar que o pedido não partiu do Big Alex, né? Não, não, vem de um grupo, que é o grupo prerrogativas. E ele simplesmente julgou, né? Que eu acho que o prerrogativas, assim como tem um advogado aqui em Belo Horizonte também, que vive disso, é o Marra, né? Manuel Marra. Mariel Marra. Mariel Marra, Randolfo Rodrigues, prerrogativas. Esses caras vivem da produção de pedidos, de suspensão de mandato, de impeachment, eles vivem disso. Eles parecem que tem uma indústria para isso, uma indústria que os torna populares no sentido de estar movendo esse tipo de coisa. Fundamentalmente, tem que cometer um crime eleitoral para isso acontecer, na minha opinião, não é isso? Não, assim, Paulo, primeira coisa. Eu não vejo a decisão do ministro Alexandre como uma hipótese de arrependimento. Para mim, não é arrependimento. Ele foi técnico. Técnico por quê? Porque o pedido em si, com a devida licença, respeitando todo posicionamento, ele foi um pedido inadequado. Igual você pontuou aí. Ah, tem crime? Não, não tem crime. E mais, quem ainda se tivesse praticado um fato ilícito, um fato reputado como ilícito penal, ou seja, um ilícito civil, teria ainda durante, nós estaríamos durante uma fase de investigação, de produção de provas. E a ineligibilidade não é automática. Nós temos que respeitar a vontade das urnas. Não vale tanto aqui a vontade das urnas? Pois é, eles foram democraticamente eleitos. Tem gente que critica a ONU Eletrônica, não vamos entrar nessa seara agora, segunda-feira de manhã, mas o fato é, eles foram democraticamente eleitos. Você não pode, por uma suposição, falar, ah, não, agora vocês não podem tomar posse porque vocês incitaram a essa prática dos atos de violência, dos atos antidemocráticos. Então, o pedido, como você disse, é muito mais, a meu ver, para fazer um barulho, dar uma pautinha na mídia e, mais uma vez, movimentar de forma inútil ou judiciário. Eu acho que essa é a principal... Movimentar de forma inútil ou judiciário. Porque é uma movimentação de algo natimorto, porque o pedido, conforme a legislação eleitoral, ele tem que ser feito, se isso, em tese. Porque nem fundamento para esse tipo de pedido teria, conforme a legislação eleitoral. Dentro do prazo de três dias, por meio de uma ação específica chamada de recurso contra expedição de diploma. O que eu acho mais estranho... Eu estava de férias durante aqueles atos e eu, de férias, acabei seguindo um pouco o que eram posts de redes sociais. Eu te confesso, e até no 98 Talks, eu falei que se alguém tivesse algum post do Nicolas incitando aqueles movimentos, eu gostaria de ver. Porque eu não vi o Nicolas nenhum post desse. Do Sargento Rodrigues, tinha sim. Tinha um post que ele até retirou da rede social depois. Um vídeo dele lá dentro. Um vídeo dele e um post que ele retirou da rede social. Em que ele incitava os movimentos, incitava e valorizava o ato de invadir STF. Mas essa é uma discussão que tem que ser investigada. Não é simplesmente faz um pedido e impede a posse. Tem que ser investigada. E como bem foi pontuada a decisão, cabe à comissão de ética da Câmara fazer essa investigação e, se for o caso, entender pela punição. Exato, o caminho é esse. E não no post do inquérito... No caso do Sargento, a Assembleia. É, nas casas legislativas. Exato, isso. Nas casas legislativas. Estou falando da Câmara, no caso do Nicolas. Do Nicolas, é. Da Sargento Rodrigues, a competência seria aqui. Mas a questão mesmo que a gente vai analisar é que foi feito um requerimento no post do inquérito que foi instaurado para investigar o governador do DF e o ex-ministro Anderson Torres com um pedido descabido com base em uma legislação eleitoral que ali não seria mais aplicável. Então, em resumo, para mim é mídia e holofote. Mídia e holofote. E aí, vamos lá. ... E aí, vamos lá.